Olá amigos, vou trazer para vocês aqui a demonstração de um novo pacote de rodas para o GTA San Andreas Definitive Edition da trilogia então aqui a gente já pode ver umas novas rodas aqui neste veículo original bem modelada, bem redondinha até, está bem leve a gente vê o cromo dela que é muito bonito, bem realista nessa nova engine a gente vê que as rodas cromadas ficam legais e vocês só vão ter que ter cuidado ao selecionar rodas nos veículos que são editados os veículos novos, eles bugam o tamanho das rodas esses veículos eu já compartilhei no canal, eles ficam muito grandes nos veículos que são editados mas nos veículos originais, eles funcionam perfeitamente então eu vou pegar um veículo aqui, só para demonstrar mesmo uns veículos, qual veículo que eu posso estar utilizando eu vou pegar uns Low Rider que tem uma grande variedade de rodas vou deixar até próxima e aqui no seletor de rodas a gente vamos ver aqui as opções, o cromo delas são muito bonitos, a gente vê o efeito cromado a Shadow, Mega, Heinzine, Wires com faixa branca, a clássica faixa branca também, Twist, Cutter olha só o tamanho do Aro, parece Aro 22 né Chute Groove bem aberta Import, uma importada aqui ó raiada, parecendo raio de bicicleta bem bacana essa daqui né Dola uma versão do Dola Trense Atômico Branca Branca essa aqui é Branca Arrabe uma cinza fosca Virtual e AXS então, olha aí a roda fica muito bonita né esse novo pacote de rodas e pode ser que dependendo do veículo apareça outros modelos diferentes variações né costuma ser assim no Sanders cada veículo tem suas próprias rodas né vou tentar pegar um um outro veículo aqui pra ver se tem uma variação diferente ó então ó rodas aí tem a Off-Road Shadow Mega ó essa Renshines várias uma é maior do que a outra parece que muda até o tamanho né Switch Groove Import é, eu acho que todas as rodas visualizáveis estão aqui tá, então já dá pra ter uma noção que tem bastante rodas hein pros veículos né aí é só você jogar aqui novas rodas vai ficar bacana o GTA de vocês né beleza então galera o link na descrição do vídeo se inscreva no canal ative o sininho para receber novas notificações e deixe seu like aí se você gostou do vídeo beleza então fui aí ó ó ó